O irmão Silvio, presidente da comissão instaladora, os irmãos representando o Grande Oriente, irmãos mestres instalados, mestres, companheiros, aprendizes, visitantes, todos os meus irmãos aqui, nós somos uma fraternidade que causa esse tipo de situação. Eu tenho a agradecer e relembrar uma data, o dia 24 de fevereiro de 2011, a data da minha iniciação. Graças ao irmão Renato, ao irmão Ricardo, que me indicaram, que foi meu padrinho, eu dei meu primeiro passo na maçonaria, entrando na loja Cavaleiros do Ocidente. Aqui, eu começo, eu poderia começar a agradecer uma lista de irmãos, e poderia falar sobre eles inúmeras coisas, mas eu tenho, simplificando até para não delongar, eu tenho que agradecer que se hoje eu tenho preparo, recebi a confiança de vocês, é porque vocês me preparam. Quem me instruiu como aprendiz, quem me instruiu como companheiro, quem me instruiu como mestre, são vocês. Quem vai continuar me instruindo como venerado, porque eu não sou dono da verdade, eu não sei tudo e pelo contrário, mais uma etapa de aprendizado, um aprendizado prático, quem vai me instruir são vocês. Eu sou apenas uma ferramenta. meu coração, ele vibra demais com a presença, em olhar a presença de todos esses irmãos que a gente se cruza pelas lojas durante a semana, se cruza por lojas em outros orientes, se cruza em finais de semana, em grupos escoteiros, se cruza em departamento de nervos, se cruza pela vida. Eu sou muito feliz com a presença de todos vocês e com a confiança que vocês vão continuar me instruindo. Eu vou continuar aprendendo. Eu tenho um prazer na minha vida que é aprender. Sobre agradecer a gestão, o irmão Renato, eu não agradeço só a gestão dele passando, mas eu agradeço o trabalho que ele faz desde que assumiu cargos na loja, ajudando a colocar tudo. Se hoje nós vamos ter uma administração redondinha, este irmão deu um pontapé, tirou o peso desse irmão aqui, que carregou muita informação, ainda hoje sabe detalhes da nossa loja, a nossa obrigação é cada vez mais deixá-los como orientadores e a gente continuar sempre sendo executores. Temos um colégio na nossa loja, um grupo de mestres instalados que são exemplos a serem seguidos, a serem ouvidos, com eles também que ocupam. Muito obrigado, meus irmãos, estou muito feliz, continuem visitando a Cavaleiros, continuem vindo, não só sessões magras, mas vendo a execução dos nossos trabalhos. Tchau. Tchau.